Nós estamos fazendo o teste com a nova coleção das organites RQC e o primeiro teste, o resultado foi impressionante. Nós estamos usando o porta-copos e utilizamos aqui dois medicamentos homeopáticos e um alopático. Então, o primeiro deles estava na frequência da saúde de 8.200 e subiu para 17.100 após 17 horas de exposição do porta-copos. O outro estava em 7.900 e foi para 16.990. Dobraram, eles já estavam com a frequência de saúde muito alta e mais do que dobraram. E o alopático, como era de se esperar, estava na frequência da doença de 3.000, o tandriláxia subiu para 7.100. Então, isso indica que você pode reduzir efeitos colaterais dos medicamentos alopáticos e entender também que eles baixam a sua vibração. Enquanto os medicamentos alopáticos já estão na frequência de saúde, eles podem ficar melhor ainda até diminuir a dosagem. É isso que a gente está pesquisando. Você pode fazer isso com medicamentos fitoterápicos e você pode conhecer a coleção completa das nossas organites lá no grupo da nova coleção. Estamos com um lançamento com 30% de desconto. Eu recomendo, vá lá, passa lá e aproveita, porque são peças lindíssimas, com design luxuoso. Mas o mais importante, com energia muito elevada e você pode ter essas peças como aliadas no seu trabalho, na condução da sua vida. Elevando a sua vibração, tem os pingentes, tem inúmeros outros dispositivos quânticos que você pode usar no seu dia a dia. Então, fica aí a dica, uma experiência incrível.